Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Star Wars Unlimited aqui do Diário Plano e Alta, meus amigos e minhas amigas. Hoje com um vídeo muito especial, porque a gente recebeu uma caixona. Cara, eu não tenho nem setup, pra vocês terem uma ideia, eu não tenho nem setup. Eu preciso melhorar o meu setup, preciso melhorar o meu setup pra fazer um unboxing dessa caixa, desse produto. Olha isso aqui, a Galápagos mandou aqui pra casa essa caixa com todos esses produtos de Star Wars Unlimited, Twilight of the Republic. A terceira coleção de Star Wars. Estamos chegando aí, a terceira e última coleção do ano, trazendo mais novidades, trazendo novas mecânicas, trazendo novos líderes e, obviamente, vários produtos e materiais pra gente poder mostrar aí todo o nosso amor, nossa paixão por esse jogo que, apesar de ser muito recente, um jogo novo, jogo que não tem nem um ano ainda, mas é um jogo que já tá fazendo muita gente ficar apaixonada, colecionar, jogar competitivamente. Eu dei uma pausa no competitivo agora na segunda coleção, né, na segunda... Eu gosto de chamar de temporada. Na segunda coleção, na segunda temporada, eu dei uma pausa no competitivo, eu que tava muito, muito tryhard. Cheguei a fazer final de showdown, né, na primeira coleção, que foi muito legal, uma experiência muito legal. Na segunda temporada eu tive que me afastar um pouquinho, não só, né, do Star Wars competitivo, competitivo, mas basicamente de todos os jogos que eu estava jogando competitivamente, mas eu tô muito animado pra vir pra essa nova coleção e voltar a jogar competitivamente. Eu vou mostrar aqui diversos produtos, alguns deles eu vou fazer unboxing e review agora, outros deles eu vou abrir em outros vídeos, porque eu vou fazer um review especial. Então, deixa eu mudar aqui a nossa câmera pra nosso unboxing, olha aí, ó, nosso unboxing com esse playmatch lindo aí que a gente ganhou da Galápagos. Eu vou começar mostrando o Starter Kit, né, que é o kit de jogo de dois jogadores, né. Agora a gente vai ter aí a Sokatano, né, e o General Grievous como os personagens principais desse Starter Kit. Então, pra vocês que quiserem jogar mais pro lado do heroísmo ou mais pro lado da vilania, né, que é basicamente o tom que a gente vem tendo desde o lançamento da primeira coleção. Então, eu não vou fazer o unboxing disso aqui, não vou abrir, porque eu vou fazer um vídeo exclusivo de unboxing com review e a minha ideia é trazer algumas dicas de como jogar com os decks e como melhorar possivelmente esses decks. Então, se vocês não quiserem perder esse vídeo, já se inscrevam no canal, quiserem ver mais vídeos de Star Wars. E eu já vou desde já, cara, avisar pra vocês, né, deixar aqui bem claro, eu gosto muito de Star Wars. Aqui, esse aqui não é um canal exclusivo de Star Wars, então, obviamente, o alcance dos vídeos de Star Wars, ele é bem menor do que o alcance dos outros vídeos, mas é muito importante a sua participação no vídeo, seja com like, com comentário, com compartilhamento, porque quanto mais interações você tiver com esse vídeo, mais o YouTube sugere esse vídeo pra outras pessoas. E a gente traz uma nova comunidade, a gente traz novos viewers e, obviamente, pra quem produz conteúdo, pra quem trabalha com isso, isso é uma grande motivação. Quanto mais views a gente tiver aqui nos conteúdos de Star Wars, mais conteúdos de Star Wars eu vou querer trazer pra vocês. Então, conto muito com essa ajuda de vocês, é muito importante, beleza? Temos aqui, então, esse que é um dos principais produtos, né, da coleção. Pra quem quer começar a jogar Star Wars Unlimited, não sabe jogar, não tem nenhum produto ainda, gente, o Two Player Starter Kit é o melhor produto, tá? Já vem com dois decks prontos pra jogar. Normalmente não são decks que são competitivos, né, que são difíceis de jogar, são decks que normalmente são básicos, são fáceis de jogar. E já vem diversos outros produtos aqui dentro pra você já poder sair jogando. Vou fazer um review com o unboxing disso aqui depois, beleza? Além disso, outro vídeo que eu vou fazer separado é o vídeo do kit de pré-release. Pra quem não sabe, a gente tem aí um evento antes do lançamento, né, essa coleção vai ser lançada aí nos dias, se eu não me engano, no dia 8 de novembro, no meu aniversário, cara, eu queria agradecer aqui, ó, Galápagos, muito obrigado por esse presente de aniversário antecipado. Se quiser me mandar outro presente de aniversário lá no dia 8 de novembro, fiquem à vontade, mas eu já considero esse aqui um presente de aniversário maravilhoso, antecipado. O lançamento da coleção é dia 8, então uma semana antes, aí no final de semana do dia 1, 2 e 3 de novembro, a gente vai ter o pré-lançamento. O pré-lançamento você paga o ingresso em uma loja, né, você vai poder participar de um torneio onde você vai receber esse kit, aqui dentro a gente tem 6 boosters, né, da coleção nova e 2 líderes, né, que é justamente a Sokatano e o General Grievous. E aí a gente monta um deck com esse kit e joga com os outros jogadores, então tá meio que assim, todo mundo impede igualdade, entre aspas, assim, na questão de decks, né, não tem ninguém com deck, ah, eu joguei contra um opoente que tinha um deck, pô, caríssimo, ou que ele conseguiu ter acesso a umas cartas muito difíceis e aí acabei perdendo. Não, é um pouco de sorte, um pouco também de habilidade. Eu vou fazer um vídeo abrindo esse kit e montando uma pool de pré-release pra ensinar pra vocês, ajudar quem vai começar agora, né, dando algumas dicas. E vai ter um guia de pré-release aqui no canal também. Então se você não faz a menor ideia do que é um pré-release e como jogar, eu vou fazer um guia básico, né, com dicas básicas, intermediárias e avançadas pra vocês poderem jogar o pré-release e mandarem bem, tá? Beleza? Agora o que a gente vai abrir aqui, tá? Eu ganhei aqui, nossa, olha, ai cara, que coisa maravilhosa. Ganhei aqui seis ou cinco, eu não sei como tá, cinco boosters da coleção nova. Temos aqui o Mestre Yoda, temos aqui um clone, acredito que seja um personagem, né, um clone qualquer. Temos aqui a... esqueci o nome dela, falei o nome dela várias vezes hoje, hoje eu gravei um vídeo analisando os líderes novos, né, ela é uma líder nova que tá vindo aí. Falei o nome dela várias vezes e obviamente esqueci o nome dela agora. É, van... alguma coisa, não sei o que lá, van... alguma coisa. Mas enfim, a gente vai abrir aqui e a gente vai dar uma olhada, provavelmente a gente vai tirar ela, talvez a gente tire ela. E em breve eu vou soltar esse vídeo também, que vai ser um vídeo bem legal também pra quem vai jogar o pré-release. Eu fiz uma análise junto com o meu amigo Jamal e a gente analisou os líderes ali com relação ao construído, né, com o potencial eles têm de jogar o construído, o competitivo e também principalmente o pré-release. Falando em pré-release, eu queria dar uma notícia aí que pra galera de São Paulo aí, de repente, vai ficar animada, tá? Eu vou participar de dois pré-releases de Star Wars, tá? Em dois lugares muito especiais. Um deles vai ser na Polar Jogos, tá? Que fica aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu vou deixar o link pro ingresso deles na descrição. Eu vou participar na sexta-feira, dia 1º de novembro. Eu vou estar na Polar Jogos participando do pré-release. Quero ver vocês lá também, espero ver vocês lá também, tá? E no dia 2, feriadão sábado, eu vou estar na Citadel HobbyCon, que vai ser um evento que a Citadel Hobby Store, né, loja aqui da Zona Norte de São Paulo, vai fazer lá no Museu da Imagem e Som, lá no MIS, né? Vai ser um evento incrível que vai ter vários torneios de card games, vai ter uma Artist's Alley, olha que bonito, Artist's Alley, gigantista com mais de, sei lá, 50, 70 artistas. Vai ter uma galera lá fazendo Flash Tattoo, vai ter, cara, vai ter muita coisa legal. E se você for jogar o pré-release, você já tem a entrada pro evento de graça. Então, se você comprar o ingresso do pré-release pra jogar na Citadel HobbyCon, aí no sábado, você já tem o ingresso pra, o acesso ao evento de graça. Não precisa pagar nada mais. Eu vou deixar o link pros dois ingressos na descrição, caso vocês queiram participar, beleza? Vou fazer o unboxing disso, mas, obviamente, eu vou fazer o unboxing disso depois do meu unboxing do Game Match, né? Do meu Play Matchzinho. Tem um aqui, né, que é um aqui que são com, com, ali, com, enfim, com os personagens meio que genéricos. Só que eu queria muito um Play Match nesse estilo, porque ele vem com as Play Zones. Cara, Play Zones e Card, Card e Play Zones são muito legais. Principalmente porque eu tô querendo começar a gravar a gameplay física do jogo, tá? Então, se você aí quer assistir gameplay física de Star Wars aí, com decks do metagame ou decks criativos de fora do metagame, quiser que a gente traga aqui pra vocês, explicando, ensinando, mostrando, narrando, deixa nos comentários que é muito importante pra eu saber aí o quanto vocês querem, tá? E tem esse Game Matchzinho aqui do Yoda também. Além disso, temos duas deckboxezinhas. Essas deckboxes que, cara, deckboxes da Game Genic, né, aqui do Obi-Wan e da Soka, são, cara, deckboxes bem resistentes, né? Aquele, eu sempre falo, né, aquele custo-benefício. Às vezes você não quer gastar um dinheiro a mais, né? Tem umas deckboxes que elas são um pouco mais robustas. Só que, por exemplo, às vezes você tem muito deck, não dá pra você comprar uma deckbox daquela mais robusta pra cada um dos seus decks. Eu tô começando a ficar assim, né? Eu tenho meu Boba Fett, que eu tenho na minha deckboxzinha robusta, amarela, bonitona lá, que eu ganhei da Game Genic também. E os meus outros deckzinhos aqui que eu tô montando agora, os meus Starter Decks, eu vou ter que colocar nessas deckboxes, porque também é isso, né? Pra gente poder deixar todos os nossos decks aí, né, bonitinhos, bem guardados e temáticos. Imagina, você comprar um deck aí da... Ou você pegar o deck da Soka, esse deck do Starter, né? Ou até mesmo montar um deck do zero da Soka e você poder guardar aí, né, botar no shield da Soka e guardar na deckbox da Soka. Pô, incrível, né? Deixa eu tirar isso aqui primeiro, porque eu quero mostrar aqui os shields, tá? Os shields não, os playmats. Depois eu vou abrir aqui, vamos ver se eu dou uma sorte de abrir uma Hyperspace, uma Showcase. Gente, eu nunca abri uma Showcase, tá? Eu nunca abri uma Showcase na vida. Eu deveria ter pego o meu estilete pra abrir isso aqui, tá? Pra ser mais fácil. Mas como eu não peguei meu estilete, eu vou abrir aqui na mão mesmo. Não tá muito difícil, ó. Foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Vamos abrir por baixo aqui e puxar o Game Match. Olha que beleza, cara. Meus amigos, cara, que coisa linda. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Uma cor verde bem, cara, bem chamativa, né? Difícil de você estar jogando aí na loja e seus oponentes, a galera que estiver na loja não reparar no seu playmats. E o que eu gosto mais, ele vem aqui com as áreas, né? Units, Leader, Base, outra Units aqui, né? Deck, Discard Pile e os nossos Resources e o marcador de iniciativa, né? Nosso Counter de iniciativa. Tem esse aqui e vamos ter o do Yoda também. Esse aqui eu acho que eu vou deixar pra gravar vídeos de gameplay, porque tem as zonas, né? E esse do Yoda provavelmente, muito provavelmente, vai ser o que eu vou usar no pré-release, né? Olha que beleza esse playmats do Yoda. E assim, guys, tem muita gente que no começo meio que não curtiu muito as ilustrações de Star Wars, tá? Eu vou ser muito honesto com vocês, cara. Eu acho que as ilustrações de Star Wars tem um estilo próprio. Deixa eu chegar a minha câmera um pouquinho mais pra cá, meu, tô todo descabelado, meu Deus. É, tem seu estilo próprio, tá? Mas eu, particularmente, é algo que eu curto bastante, principalmente pela semelhança que esses personagens, essas ilustrações têm, né? Com os personagens, seja dos filmes, seja das animações, seja das séries. Então, assim, honestamente, eu tenho gostado cada vez mais das ilustrações, me acostumado cada vez mais. E, cara, curtido muito aí. Então, temos aqui essa ilustração que a gente tem um contraste muito maneiro, né? Nas pontas, a gente vê que é um pouquinho mais escuro, né? Um azul mais escuro aqui nas pontas. Pro meio, onde tem o Mestre Yoda, vem um azul que vai clareando. E aí, aqui nele, a gente tem uma figura central que tem um contraste, contrasta, né? Então, é uma ilustração, cara, muito bem feita, muito bem feita. Ela tem uma perspectiva diferente, então, ela é uma perspectiva meio tortinha, né? Tem esse verde, né? Tem vários tons e a luz, iluminação, né? Contraste de luz e sombra. Aqui pegando uma iluminação mais azulada, por causa dos cantos azuis. Aqui mais esverdeada, por causa do sabre de luz. Essa, a roupa dele, né? Cinza, enfim. Cara, assim, não tem o que falar, cara. Qualidade muito boa de ilustração, qualidade muito boa do playmatch em si, né? Os produtos da Game Genic são muito bons. Agora, vamos abrir aqui a nossa Soft Crate, né? Cara, ai, cara, que maravilha, gente. Nossa, mano, sério. Já vou provavelmente, provavelmente, ir pro pré-release com uma dessas duas deckboxes também. E olha que legal, olha, esse aqui eu não tinha visto, né? A gente vai ter aqui na frente o Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi, tá? Na lateral, Star Wars Unlimited. E na parte de trás, o Mal, Darth Mal, que veio nessa coleção como líder. A gente tem os dois, né? Obi-Wan Kenobi como líder e o Mal como líder. Na coleção, ele não tá como Darth Mal. Ele tá apenas como Mal, tá? E aqui dentro a gente vai ter essa abertura, né? Onde você vai poder botar seu deck aqui. Aqui cabe o deck de 50 cartas do Star Wars tranquilamente shieldado, tá? Cabe em tokens, enfim, marcadores. E aqui você vai ter a caixinha pra guardar os dados e marcadores aí do seu deck, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora na Sokatano. Porque provavelmente, não sei, mas provavelmente ela deve ter o General Grievous na parte de trás, será? Provavelmente, porque o Grievous já é o antagonista dela no deck de iniciante, né? Olha aí, ó. Ah, acertei! Pô, mas também não tava difícil, né? Tava fácil de acertar essa, né, Tiago? Pô, Tiago, com todo respeito, tava fácil de acertar essa aqui, ó. Grievous, Star Wars Unlimited e Ahsoka Tano. Ahsoka aqui, cara, vai ser uma cartinha bem legal, tá? Vai ser uma líder bem legal pra gente jogar o pré-release, hein? Eles dois já vão vir no kit do pré-release. Vocês vão ver isso no nosso unboxing com o review do kit do pré-release. Mas... Fiquem espertos, porque pode dar aí um bom deck aí, bem agressivo, cara. Gostei! Provavelmente eu vou levar essa caixinha então, porque talvez eu vá jogar... Eu tenho uma vontadezinha de jogar com o Grievous também. Ele é das cores que eu mais gosto, né? Ele é cunning com vilania, famoso amarelo e preto, que são as cores do Boba Fett, do primeiro Boba Fett. Então eu já sou bem, né, familiarizado. Então eu acho que eu vou levar essa caixinha pra jogar o meu pré-release, é isso. Espero que ela me dê sorte. E aqui a gente vai ter os shields, né? Eu vou ter esses dois shields que são mais padrão, com a parte de trás igual às cartas, né? Então são 60 art sleeves mais um clear sleeve. E aqui eu acho, eu acho, se eu não estou enganado, que eles estão vindo com 10 sleeves a mais. Porque eu acho que os sleeves anteriores vinham com 50. Eu posso estar enganado, posso estar enganado. Mas aqui, me corrijam nos comentários aí se eu estiver errado, mas eu acho que os anteriores... A gente vem sempre com esses dois shields, que são transparentes, completamente transparentes, que é pra botar nossa base e nosso líder. E aí nós vamos ter aí os outros shields, tá? Eu recentemente joguei com um shield desse aqui que eu ganhei do Mandaloriano, da última coleção. Cara, olha, tinha tempo que eu não jogava com um shield tão gostoso. Eu vou ser muito honesto com vocês, tá? Como eu sou um cara que eu tenho uma veia colecionista muito grande, Eu gosto muito de usar esses shields aqui pra guardar as cartas e, sim, jogar o mínimo possível com elas. Só pra proteger mesmo e guardar elas e tal e não usar muito. Pra não gastar o meu shield, sabe? Pra não gastar, porque, cara, é isso. Eu sou colecionista e é isso. Só que, cara, eu tinha tanto tempo que eu não jogava com um shield tão gostoso igual esse último que eu joguei do Mandaloriano, que eu muito provavelmente estarei levando esses shields aqui também pra jogar. Então, assim, muito provavelmente eu vou botar... Já vou botar até aqui, cara. Talvez eu até use um pouquinho pra não ficar tão... Porque shield novo, quem tá ligado, tá ligado, né? Que shield novo escorrega muito. Então, cara, isso aqui é extremamente escorregadio. Talvez eu use um pouquinho antes de ir pro pré-release pra não ficar tão escorregadio. E aí já levo assim, ó, pro pré-release. Vou botar meus marcadores da Game Genic aqui também, mais uns dadinhos. Meus shieldzinhos da Ahsoka Tano e a minha deckbox da Ahsoka Tano com o General Grievous. E vou levar tudo isso pro pré-release junto com o meu playmatch do Mestre Yoda e vou... Cara, eu posso até não mandar bem. Posso até não ganhar o pré-release, posso até não ficar bem classificado. Mas que eu vou jogar bonito, isso eu vou, tá? Com todo respeito, eu vou jogar bonito. Vamos agora pro nosso unpacking aí. Vamos abrir esses cinco boosterzinhos. Nossa, velho. Nossa, velho. Meu primeiro unboxingzinho aí da coleção nova, Twilight of the Republic. Tomara que eu dê sorte, né? Vamos ver se hoje é um dia de sorte. Abrindo aqui, ó, ó, começando abrindo um líder comum, o Quinlan Voss. Quando você joga uma unidade, você pode exaurir, né, virar esse líder. Se você fizer, você causa um de dano a um inimigo que custa o mesmo. A unidade inimiga custa o mesmo ou menos, né? É isso ou não? Não, o mesmo. Tem que ser o mesmo, né? Não é menos. Normalmente, normalmente é o mesmo ou menos, né? Mas, e aqui é a mesma coisa quando você joga uma unidade, você causa de dano a uma unidade inimiga que custa o mesmo ou menos. Ué, aqui tem menos. Será que eu, pô, sei lá, será que eu não li direito? The same. É, aqui é the same, o mesmo, e do outro lado é o mesmo ou menos. Então, quando ele vira uma unidade, ele fica um pouquinho melhor, obviamente, né? Vamos ter nossa base nova aí, Lair of Grievels. Aí, 30 de vida, uma base básica. Aí, nós vamos ter Holdout Blaster, né? Um upgrade. Daring Raid, Tatic, um evento. Esse aqui, se não me engano, acho que é reprint, hein? Guarding the Way, né? Outro evento. Obedient Vanguard, uma unidade aí, ó, de droide. Essa coleção tem droides muito, muito fortes, né? Essa temática de droide. Old Access Codes, né? Um upgrade. Outro upgrade. Grievels Reassembly, né? Outro evento, muito evento nesse booster, hein? Beyond Security Team. Aqui, uma unidade sentinela 3-1. Ela morre fácil, mas também leva quase qualquer unidade que tente matar ela, né? Republic Attack Pod, né? 6-7, outra unidade. Um outro evento, um tokenzinho, ó. Cria dois droides de batalha. Dois tokens de droide de batalha. Bacana. Será que... Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Aqui, ó, ó, ó. A base, normalmente, a parte de trás é um token. Olha aí o nosso tokenzinho de droide de batalha. Então, quando você cria um droide de batalha, você cria esse carinha aqui, que é um token custo 0, 1 barra 1, tá? Maneiríssimo. Nossa, isso aqui, foil, deve ser lindíssimo. Passando pra frente, nós vamos ter o Savage Opress, outra unidade. 7-7, custo 7. Nós vamos ter aqui um evento, Private Manufacturing. Ih, tá chegando a rara, hein? Tá chegando a rara, hein? Tá chegando a rara, hein? Essa é upgrade. E... Olha aí, nossa rara! Luminara Undule. Unidade de custo 7. É azul e branca. 4 de ataque e 9 de defesa. Coordinate. Ela tem grit. Então, ela vai ganhar grit se ela tiver 3 ou mais... É... Se você controlar 3 ou mais unidades. E o grit, ela ganha mais ou mais 0 pra cada dano que ela tem. E quando você joga ela, você escolhe uma base, você causa... Você cura um de dano dela pra cada unidade que você controla. Normalmente, você vai escolher a sua base, provavelmente, né? E a nossa foil é uma rara! Olha que... Começamos muito bem. Eu acho que aqui a gente já... Já tirou uma onda bem legal, hein? Hyo Young. Unidade custa 3, 2, 3. Quando joga outra unidade ali... Você escolhe outra unidade aliada. Enquanto essa unidade estiver em jogo, a unidade aliada ganha mais 2, mais 2. Cara, forte, hein? Forte. Eu achei forte. Pro pré-release, pra mim, achei muito forte, né? Mas, talvez veja um joguinho no construído também. Duas raras num booster só. Que maravilha! Comecei muito, muito, muito bem. Vamos abrir agora o do Mestre Yoda. Vamos lá. Mestre Yoda, que também tá na coleção. Obi-Wan Kenobi, olha aí, ó. Comum, só que... Hyperspace, né? Que é aquela famosa Full Art. Vira, cura um de dano de uma unidade. E do outro lado, ele é um 4-7 com sentinela, que quando ataca, cura um de dano de uma unidade. Se você fizer isso, você causa um de dano a uma unidade diferente. Aí nós vamos ter aí The Crystal City, a base de 30. E aí, vamos lá. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido até a rara, tá? Republic Tactical Officer, Senatorial Corvette. Ó, tá? Esse aqui já tem mais unidade do que evento. Wartime Trade Official, Subjugating Starfighter, Relentless Rocket Droid. Droid, Droid Deca Security, olha, outra carta Hyperspace, muito legal. Wolfpack Squirt, caraca, custou 1, 2, 1, bom. Dwarf Spider Droid, tô falando, ó. Muito Droid nessa coleção, gente. Droid Cohort, Magna Guard Wing Leader, Duchess Champion. Tá chegando, tá chegando, tá chegando a rara. Clone Cohort e uma base... Que... Que isso, Brasil? Que que é isso, rapaziada? Aí, aí a quinta série... Aí a quinta série... Putz gris. Ó, eu não vou falar o nome dessa carta. Se você estiver ouvindo esse vídeo, não estiver assistindo, para o que você tá fazendo agora, vem assistir, vem olhar o nome dessa carta. É uma base rara. Olha, cada líder que você controla ganha mais zero, mais um. 26 de vida. Particularmente, eu não gostei muito da habilidade dessa carta, não, tá? Não sei se isso vai fazer muita diferença, se vai ver jogo competitivo, mas... Enfim, não gostei muito. E olha, a nossa foil é uma Falcon Iron Tank. É isso. Rapaz, é entretenimento, rapaziada. É entretenimento. O nome dessa base aí é entretenimento puro. Olha, como eu sou bom em abrir carta repetida, eu abri outro Killam Voice. Parabéns, Thiago. E aí eu vou abrir uma... Tipoca City. O nome dessas bases dessa coleção estão esquisitíssimos, hein? Tipoca City. Um Separatist Super Tank. Cartona, né? Bomba. É... The End-Up's Loyalist. Perilous Position. Upgradezinho. É... Droid Comando. Aí mais um droide verde-preto. Bat Brothers. Outra unidade vermelha. Knight of the Republic. Cavaleiro da República. Hellfire Tank. Outro droide. Mais uma Wolfpack Squirt. Aquela navezinha de costume 2-1. Republic Attack Pod. Bloodsport. Sanctioner Shuttle. Agora acho que é rara, hein? Agora que acho que é rara, hein? Hein? Não, ainda não. Eco. Olha o eco aí, ó. E... Brain Invaders. Caraca, uma carta rara. Sem... Sem aspecto, né? Sem nenhum... Sem nenhuma cor, né? Custo 4-2-4. Cada líder perde todas as habilidades, exceto pela Epic Actions. E não podem ganhar habilidades. Então eles têm as Epic Actions que são da O Deploy, né? Caraca, que carta... Pô, carta interessante, né? É meio que uma carta pra matar meio que a habilidade de algum líder muito forte. E pode ser jogada em qualquer deck. Então seria meio que um... Um coringão aí de controle. Pô, legal essa carta. Eu gostei. E... Temos aí um Obediente Vanguard. Um droidezinho costume 1-1. Vamos lá, hein? Penúltimo boosterzinho. Por enquanto, nenhuma caça lendária. Nenhuma Hyperspace, né? Nenhuma Hyperspace Foil. E nenhuma... É... Showcase. Continuo não conseguindo abrir showcases, né? Padme Avidala. Ela tem um Coordinate. Se você controlar 3 ou mais unidades, ela ganha a ação de pagar 1-1 virar. Procurar 3 cartas no topo do seu Grimório por uma carta de República. Revelar e colocar na mão. E aí quando ela vira, ela continua com essa mesma habilidade, né? É... Só que quando ataca. E ela tem um Restore 1. Quando ela ataca, você cura 1 de dano da sua base. A gente vai ter aí a base Sandari, né? De 30 de vida. É em Mandalore, ó. Essa base aqui é em Mandalore. Aí a gente vai ter Coruscant Guard. Unidade de custo 2. 00M Series Officer. Ou... Acho que é isso, né? Ou O-O-M. Agora não sei se é O-O ou 00. Outspoken Representative. B2 Legionaries. Mais um Old Access Codes. Já tinha aberto essa. Trade Federation Shuttle. Ryloth Militia. 3 Droid Suppressor. Mais um Droid, cara. Droid tá muito forte nessa coleção. A temática de Droid. Muito forte. Armored Saber Tank. Outro Sanctioner's Shuttle. Outro Echo. E agora acho que a Hara já... É a Hara? Não. É um Death by Droid. Morte por Droid. E a Hara é... Mace Windus Lightsaber. Pô, esse Lightsaber tem que ter forte. Custo 2. Você não pode anexar a um veículo, né? Só não veículos. Dá mais dois, mais dois. E quando joga, se for anexado ao Mace Windu, você compra duas cartas. As forte. Achei forte. O problema é que o Mace Windu não é uma unidade, nem um líder que, por enquanto, tá muito... Tá com muito potencial de jogo competitivo, né? Mas eu achei... Por custo 2. Dá mais dois, mais dois. E comprar duas cartas, eu achei forte. E nossa foil... Outro Booster com duas raras. E essa daqui, uma Hyper Space Foil Rara. Mr. Bones. Custo 1. 3-1. Quando ataca, se você não tiver cartas na mão, você pode causar 3 de dano a uma unidade de Ground. Então é um deckzinho pra ser agressivo. Só que ele tem, né, dois aspectos de Aggression. Então tem que ser um deck aí que você vai ter que ter o líder e base com Aggression. Será que isso aqui vem jogo? Pô, isso aqui parece ser bom, hein? Custo 1, cara. Muito bom, muito forte. Vai dando dano aí desde o começo do jogo, né? Enfim, se você tá na play, né? Se você começa jogando, esse carinha aqui pode dar muito trabalho. Vamos lá agora para o último booster. Uuuu! Tiramos aí um Watt Tambor. Mais uma vez, não abrimos nenhuma showcase, né? Infelizmente. Watt Tambor. Action dele é, vira, se uma unidade aliada foi derrotada nessa fase, você dá mais 2, mais 2 a uma unidade nessa fase. E do outro lado, é a mesma coisa. Quando ele ataca, se uma unidade aliada foi derrotada, você dá mais 2, mais 2 para outra unidade nessa fase. Lair of Grievals. A gente já abriu essa aqui, né? Aí vamos lá. Evento Take Captive. Unidade. Esse aqui é um reprintzão, né? Volunteer Soldier. Evento Strategic Analysis. Unidade Daughter of Daphomir. Upgrade Strategic Acumen. E unidade Freelance Assassin. Assassino Freelancer. Unidade Republic Commando. Mais uma unidade aí, ó. B1 Security Team. A gente já abriu o dele já. Outro Droid Co-host. Upgrade. Uma Capitã Typho. Capitão Typho. Esse aqui é a gente que a gente não tinha aberto ainda, não. É... Confederate Tri-Fighter. Unidade, né? É uma unidade de Space. Evento Sword and Shield Maneuver. E a nossa rara é um Desilo Beast. Custo 9, 10, 10. É uma carta azul. Quando você joga ela, você vai dar menos 5, menos 0 pra cada unidade inimiga de Ground. Nossa, fortíssima. E quando você vai pro Regroup Phase, você cura 5 de dano dessa unidade. Mano, mano, essa unidade é extremamente difícil de remover da mesa. Ela é pesada. Ela é muito pesada. Custo 9 é muito alto. Mas é uma unidade extremamente difícil de remover da mesa, porque todo final de turno, né, você cura 5 dela. Nossa, velho. Muito maneiro, hein? Muito maneiro, hein? Isso aqui acho que é uma carta boa pra abrir tanto pro pré-release quanto, de repente, pra jogar em alguns decks aí construídos. E por último aí, Green Resolve. Nossa, sua carta foil. Cara, tamo bem, né? 5 boosterszinhos, abrimos uma. Não abrimos nenhuma lendária, infelizmente. Mas em compensação, a gente abriu uma Hyperspace foil rara. Outra rara aqui, a gente abriu mais raras do que boosters, eu acho. Não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaziada. Só um minutinho. Ó, mais uma rara aqui. Essa pode jogar em qualquer deck, né? Foram dois boosters que a gente abriu duas raras, não é isso? Vamos ver aqui, ó. Mais uma aqui, cadê? Essa aqui não... Os líderes que a gente abriu que foram... Ah, a gente abriu uma base rara, né? Aquela que não deve ser nomeada ao vivo. Aquela que não deve ser nomeada no vídeo. Vocês que me contam. Aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Ó, que legal. Mais duas aqui. Então a gente abriu duas raras foil. Uma Hyperspace e uma normal. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Então, cinco boosters a gente abriu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete cartas raras em cinco boosters. Sendo duas foil. Sendo uma dela foil Hyperspace. Tá bom. Então, bom começo aí de coleção. Espero conseguir colecionar mais. É... Assim como a primeira e a segunda coleção, cara. Eu acabei, olha, abrindo bastante material. Colecionando bastante as cartinhas, né? A primeira coleção, tô quase fechando ela. Acho que falta umas dez cartinhas pra eu fechar todas as cartas da coleção. A segunda falta um pouquinho mais. Vamos ver se nessa terceira agora eu tenho mais sorte. Consigo abrir mais cartas aí. Jogar mais eventos. Jogar mais torneios. Ganhar mais premiação, quem sabe. E tudo, tudo, tudo que eu for fazendo aí no mundo do Star Wars Unlimited, eu vou trazer pra vocês, tá? Todos os passos. Então, se não quiserem perder mais conteúdo de Star Wars Unlimited, fiquem ligados aí no canal. Deixa o likezão, deixa o comentário e se inscreve no canal pra não perder. Lembrando que os links para o pré-release, né? Star Wars Unlimited, tanto da Polar Jogos quanto da Citadel, vão estar aí na descrição, tá? Não deixem de dar um pulinho lá e garantir a sua vaga. E vem jogar o pré-release com a gente. Galápagos! Beijo no seu coração. Muito obrigado pelo apoio sempre. Tamo junto. Até a próxima. Falou, valeu! Tchau, tchau!